Essa noite Sonhei com François Fortun Ela estava no hotel de vestido azul Sem querer esparrei corredor comum Assustei e gritei François Fortun De vestido azul François Fortun Gentileza em cru François Fortun François Fortun De vestido azul Ela riu quando ouviu eu pedir desculpas Se virou e falou Caem três euros na minha conta Quando alguém fala o meu nome certo Por aí Caem três euros na minha conta Quando alguém fala o meu nome certo Por aí François Fortun De vestido azul François Fortun François Fortun François Fortun François Fortun François Fortun Caem três euros na minha conta Quando alguém fala o meu nome certo Por aí François Fortun François Fortun François Fortun François Fortun François Fortun François Fortun